Hoje nós vamos produzir um creme hidratante para as mãos, para o rosto e também para pequenos ferimentos caso você queira fazer uma variação. Os ingredientes que nós usamos foram cera de abelha, que nós ralamos e colocamos aqui, manteiga de cacau e um azeite veicular da sua escolha. Esse azeite veicular, ele pode ser de semente de uva, pode ser um azeite prensado a frio da sua opção ou pode ser um azeite de buriti, como foi o que eu usei aqui. Nesse caso, ele fica amarelinho e quando nós vertemos a água destilada sobre as manteigas e o óleo já derretido, ele já dá uma certa consistência. Aqui no caso precisamos mexer até ele ficar bem homogêneo, que é isso que eu estou tentando fazer agora. Você escolhe a sua essência preferida. A minha preferida é a essência de lavanda, porque ela também é cicatrizante e nós podemos usar para pequenos cortes e pequenos ferimentos. Aqui no caso, eu vou usar 15 gotas. Mas você pode pôr mais, caso você queira mais perfumado. Essa receita nós vamos postar depois na nossa página e você vai ter assim, um creme sem nenhum aditivo químico, um creme totalmente seguro, feito por você, onde você está, e com os elementos da natureza que estão ao seu redor também. O meu ficou levemente granulado, porque faltou despejar mais lentamente a água destilada. Mas o seu, se você colocar lentamente a água, você vai conseguir uma consistência mais homogênea do que essa. E sempre, sempre misturando com uma colher ou de pau ou de plástico como essa aqui. Depois é só você verter em frascos estéreis, depende da quantidade que você fez, do tamanho do frasco. Está pronto para ser usado. Então, vamos lá.